Oi fofoqueiros, a Camilinha começou a usar o poder dela e de primeira colocou o té no banco do fundo e ele ficou deboche como sempre, hein? E a Cat tá tentando se aproximar da Camilinha, hum, esperta ela, hein? Vocês estão gostando da liderança da Camilinha? E hoje tem festa e ela também vai liderar quem vai na frente e quem vai no fundo. Tava assada. Essa brincadeira dos pontos é muito séria, hein? E a Doninha, como sempre, com o deboche com a Camilinha. Tá gostando nadinha da liderança dela. Mas enfim, quem tem que gostar são vocês. Vocês estão gostando? Deixa aí nos comentários. E a Renatinha, que só de ouvir a palavra festa já ficou bastante empolgada, pois não queria tomar banho e o ídolo começou a chamar ela de interesseira, pois só quer se arrumar se tiver algo em troca. Passada. Confira o vídeo e assiste até o final e deixe ali no comentário e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tô de olho em vocês. Já acredito, foco. Estou começando mais um vídeo. O celular tá? Só quem tem mais ponto. Tem que ter a vantagem de quem tem mais ponto nessa casa. E vocês, eu vou me informando aí, viu? O que vocês vão fazer. Vocês têm cabelo pra fazer, vocês sabem, maquiagem, né? Que tem festa hoje, oito da noite, vocês sabem, né? Do nada uma festa. Segunda-feira, começar a semana de festinha. E tu, Renata? Mas eu não quero ir ligando. Ah, me diga. Tem mais ponto, quem vai lá atrás? Tem. Eu tenho que agradecer que eu trouxe ele no carro antes da viagem. Trouxe a viagem, ele veio dormir na primeira vez. E tá voltado. De quê? De coisa. Vai, vai tomando o meu mesmo. Ah, meu Deus. Tudo que ele queria. Não estou. Tem sorte, viu? Sim. Tem sorte. Não tem sorte. Pois é, né? Acho que tá meio que assim, o bagulho vai pra trás mais. É. O justo tem que ser justo, né? Tente escapar, né? Todo mundo dando cinto, bem direitinho. Não, mulher. Já não basta, já não. Já vai, cuida, cuida. Eita. Bota aí. E daí não tem que ter mais alguma coisa? Ó. Eu vou acabar com a raça desse menino, porque ele quer quebrar tudo. Olha, a chuva. A chuva. Um monte. Bota os cintos, bora. Bora agradecer a Deus. Bora orar, fechar o zóio de vocês. Agradecer a Deus pela oportunidade de a gente ter chegado. Vive bem dessa viagem. Pegando a mãozinha, fecha o zóio. Bora agradecer. Pra ser justo com os pontos, ele vai no carro de segurança, minha gente. Tem que ser justo com os pontos. Quem tem mais pontos tem que validar de alguma forma. Como aqui atrás tá cheio, aí ele vai no outro carro. Esse é o futuro do país. Pegar as bolsinhas lá de vocês lá no outro carro. Ai, que preguiça. E eu quero nem um fuxico, viu? Mas quem tiver fuxico, ganha ponto. Viu? Bora. Fica aí brincando. Vai, comigo. Tem que morar, sai de carro perto de ponto também. É tudo assim agora. Vou pros pontos. Tchau. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, meu amor. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, hein. Vai perder ponto, viu? Tchau, hein. Te abençoe. Tchau, meu amor. É babado, viu? Tudo eles inventam negócio, né? Deixa eu ir. Tu passa a fazer o quê? Tomar a ponte. Tu fez o quê? Parra deitada. Fazendo o quê? Assistindo TikTok. Ah, mas passe. No banheiro, bora. Ai, posso ir na distração. Pode não, bora. Passa. Eita, menina. Se não for a pessoa em cima, não faz nada não, menina. Posso ir dormir um pouco. Hoje tu dormiu a viagem todinha. Não, aqui, ó. A roupa. Escolhe a roupa. Pegue a sacola pra colocar a roupa suja. Já pegue sua toalha, que eu não vou buscar. Sua chinela, que não é pra tá tomando banho e sair descalço do banheiro. Tá bom, patrô. A senhora que manda. Mando não. Se eu mandasse a senhora, eu tava tomada banho quando eu chegasse. E eu sabia. Sabia não? Eu avisei o quê? Era pra tomar banho. E por que tu não sabia? Que eu não sabia, né? Como? Eu disse o quê quando eu saí? Quando eu saí, você era pra tomar banho, né? Aí, como é que tu não sabia? Eu sabia. Como é que tu não sabia? Eu disse o quê quando eu saí? Era pra tomar banho, né? Aí, como é que tu não sabia? E eu sabia. Eu disse o quê quando eu saí? A água tá um pouco fria. Eu disse o quê quando eu saí? Pô, e ela mandou ir tomar banho Aí como é que tu disse que não sabia quando eu saí? Eu não sabia Eu disse o que quando eu saí? Eu não sabia Eu disse o que quando eu saí? Era pra tomar banho, né? Aí como é que tu não sabia? Eu sabia Deixa eu dar uma desentendida, viu? Eu sabia, não E eu falei o que quando eu saí? Era pra tomar banho, né? E como é que tu não sabia? Eu sabia Eu sabia, não E eu falei o que quando eu saí? Mas eu não vou molhar o cabelo Vai molhar o cabelo Não vou Vai que sim Tão bonita Meu cabelo tá lindo Ele fala, baixem comigo, viu? Ele está amando Pega sua roupinha, toalha e parte pro banho Bora 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 Bora, Renata Bora, Renata Puta merda, boy Renata Não comece, não, Renata Ah, eu não vi, não, desculpa Renata Renata Criê Relaxa, lindo O que foi? Pegue sua roupa Eu vou tomar seu celular Eu vou tomar banho Eu vou, eu vou E outra Quando for pra festa de segunda Vou botar seu pavinho cedo com as crias Ah, agora eu entendo Ah, já entendeu Falou de festa, entendeu, né? Não vai, né, amiga Ah, já vai com uma banho Interesseira, safada Eu vou tomar banho Nem desfez a mala, Renata Ainda Eu vou fazer mala pra que desarrumar Essa mulher Nem a mala tu desfez Tu tá na caixa da preguiça, Renata Acha lindo Eu vou tomar banho porque eu não quero Nem a prótese tu botou Ó, tá vendo só os recados Carregada Minha prótese tu colocou ainda Vou já dizer uma coisa Fale Escalada Fale O água tá gelada, cara Todo mundo Ela chamar a atenção Todo mundo O água tá gelada Passe E eu quero que saia de chapa, viu? Por gentileza Putar pra quê? Ah, agora eu entendo Cadê a calcinha? Nasce câmera o quê? Fale Pra que botar? Pra você ficar Não você não ter o que pagar Eu só vou botar de noite De noite é a hora de tirar Entendeu? Entendeu? Meu amor, não sou cega não Sai por aqui, sai por aqui Tá faltando a calcinha Tá faltando o shampoo Tá faltando as suas coisas Bora, minha filha? Agilize Eu não sou obrigada A tomar banho, minha filha Daqui a pouco já é a cabeleireira Pra fazer cabelo mapear Não, é mesmo Desculpa, foi mal Ó, uma interesseira Ainda bem, né? Pegue logo uma sacola Deixa eu ver se a calcinha tá limpa Tá, moé Essa porra tá limpa A senhora tem uma mania Não tá usando as coisas sujas Cadê a sacola Pra botar roupa suja? Ah, meu Deus Puta merda Ó, o rebate E a toalha, cadê? E a chinela, cadê? E a chapa, cadê? Eu não vou botar agora não Vai botar sim Bora, Renata Agilize o processo Puta merda Pra que eu vim morar? É o quê? É o quê? Eu vou tomar banho Porque eu quero Porque eu sou obrigada A tomar banho, né? É uma agradecida Ingrata É não Brincando, amor da minha vida É o amor da sua vida, não Toalha e a sandália Vai buscar a toalha A senhora só quer mudar aí, mina Passa Rapaz Não é pra reclamar do carro Passa Posso nem estar em paz Bora Um, dois Essa rosa não é a tua Olha, menina Eu vou me respeito Passa pro banheiro Passa, 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 passa Bora Bora Corra bonita Mal criada do caralho, mãe Vai botar a chapa e a sandália Eu vou botar a chapa Vai botar a chapa e a sandália Vai botar Vai botar Você vai botar Eu não sou obrigada Vai ficar sem o cabelo hoje E sem a festinha no final de semana Calma, eu vou botar Ah, vai lá Tem ali, ó Chapa Vai, meu irmão Bora Me gritou Tá me gritando? Posso me gritar, né, minha linda Oxi Oxi o que? Quem, papel Passa Vai buscar a chinela Será possível que eu possa me fumar um pão? Passa e vai buscar a chinela Porcaria Tá achando bonita, é? Tá achando linda, é? Acho lindo, né, amiga? Ó Ah, telefone Chama mudou de expressão Um, dois Só menina Não dá, Renata Ah, esse é eu Vou pegar agora Minha vida, pega ali as coisas que chegou da Whey Pink pra mamãe Por favor Chegou mais perfume pra mamãe E é os perfumes o quê? Que eu vou botar nos meus convites do Hello Funk Você vai receber o convite? Vai receber um perfume Pega, eu não sei se é a dela Porque as que eu compro, ela troca Tá toalha aí, roupa Vou vir conferir o banho já, já Roupa suja na sacola Cadê a escova do dentro? Dei na bolsa Vai buscar E se eu sair Me mexer no mar bem logo Vai não sair do banheiro Um, dois, viu? Por gentileza E eu vou conferir Se não tiver o banho, me mexer no mar, vai tomar outro Ok? Ok? Gente, tomar banho é o homem Ok, Renata Ok? Ok 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 Olha quem tomou o banho Apocráusito de quem, né? De uma mulher que manda Então Agora vai botar a chapa e escovar os dentes Minha conversa eu não entendi Deixa eu dar uma desentendida Vai logo botar a chapa, vai Ah, cheio de escova E a chapa Eu vou falar pra tu Cala tua boca e tu vai dar um É, olha o nome É não, é uma música Oh Vixe, mas tá atacadíssima hoje Barbado Eu vou falar um destino Porque ele cantando Escove o que eu quiser E porque eu tô Deixa de conversar Escova logo os dentes Escova logo esses dentes Ó, tua boca Manda Manda Esperando Vossa majestade Ficar limpa É, olha o nome Eu vou falar um destino Ficar limpa Legenda por Sônia Ruberti